Tem que aprender a perdoar. Perdoar não é uma coisa boa. Aliás, vou deixar a curiosidade. Perdão é egoísta. E eu provo pra você. É, é. Perdão é egoísta. Então, ele se contaminou. Então, eu diria a pergunta o seguinte. Se ele fizer o exercício, que eu desenvolvi, o exercício do efeito retardado da dupla fenda, o exercício da física quântica, ele vai sair desse processo rapidinho. Estou falando em termos de energia emocional. Entender que nós nos contaminamos vibratoriamente. Nós nos contaminamos. Entramos no lugar, sentimos a energia, passamos mal. Só que pode acompanhar. Então, se a gente olhar, nem precisa entrar muito na religião. Mas uma pessoa que vive uma vida difícil, como um assaltante, ele tem energias negativas. E eu vou chamar, então, vírus energético. Pra ficar metafórico. E ele contaminou. Esse vírus energético tá lá nele. E pode se manifestar outras vezes. Então, ele precisa voltar no episódio, fazer uma proteção eletromagnética mental, pra não se contaminar do vírus. E aí, ele pode sair desse processo. Tá? Isso é o meu dia a dia interessante. Então, a Sônia. Você tirou a tiroide. Tudo bem. E hoje você faz o tratamento da tiroide. Você tem que tomar remédio pra tiroide. E você vive depressivo. De novo. Aí é outro problema. Como dizia um grande amigo meu. Vê chata question, né? São coisas questionáveis. Mas eu só vou trazer pra você pensar, raciocinar e conversar com o seu médico. Nós sabemos que o hormônio, a tiroide, produz dois hormônios. Eu tô falando isso porque tem a direita que é muito ligada à depressão. Dois hormônios. A tiroide produz o T4, que é o tiroxina, que não é hormônio. É pré-hormônio. A tiroxina, a gente aprende na escola, mas depois o sistema faz com que a gente esqueça. A tiroxina tem que se transformar em um hormônio que funciona, que chama triiodotironina. Vamos pra pôr em sobrinha, né? Triiodotironina. Vamos jantar. Triiodotironina. É complicado. Três iodo com a tiroxina e tal. Então, precisa. E às vezes a pessoa não tem suplemento necessário pra pegar o T4 e transformar em T3. Então, ela vai no exame de sangue e tá normal. Às vezes, não pede o T3. E a pessoa tem todos os sintomas de hipotiroidismo, tudo, mas porque não tá ou suplementando, ou... E aí, tem toda uma questão que a gente precisa conversar, os endócrinos. Na medicina, é questionado. Mas você pode também utilizar o T3 junto. É uma... Surpreendente. Tem casos de... É complicado falar, mas tem casos que eu vi, assim, melhor, é surpreendente a depressão, quando associou, então, ou a suplementação, ou ajudou a transformar em T3, ou mesmo usou o T3, tá? Então, eu gostaria que a pessoa pesquisasse, tá? Porque a medicina, a gente... Eu nunca vou ser dono da verdade, graças a Deus. Eu sou um mero estudioso aqui, no meu dia a dia. 41 anos de formato, né? Então, a gente tem um pouquinho de tempo pra ficar estudando e vendo se tá dando certo ou não tá dando certo, tá? Tá bom. Estou conversando aqui com o doutor Rubens Cascapeira. Deixa eu compartilhar aqui, pra quem não conhece, o pessoal já tá apaixonado aqui pelo doutor Rubens Cascapeira. Esse daqui é o Instagram, rubens.cascapeira, com letra C mesmo, C de cebola, ponto júnior, tá? Rubens Cascapeira.jr, tá? Rubens Cascapeira, você colocou no Google, vai encontrar, tá? Aí você tem aqui o Instagram dele, todo dia ele faz postagens aí, como ele mesmo acabou de dizer. Aqui você também tem o canal no YouTube dele, que se chama Saúde Funcional Vida Plena. Saúde Funcional Vida Plena. Esse é o canal dele. Na hora que você colocar no Google Rubens Cascapeira, o próprio Google vai te mostrar ali vários vídeos, tá? E me parece, é aqui, rubenscascapeira.com.br Você também vai encontrar o site dele ali com mais informações aí sobre o trabalho do doutor Rubens Cascapeira Jr. É, barra viver, é viver melhor. Então tá aí pra quem não conhecia o doutor Rubens Cascapeira. Ah, falou muito rápido. Para o YouTube, volta aí o dedinho um minutinho, e aí tá tudo explicadinho. Você tá aqui no canal do Fernando Betete, meu canal continua censurado pelo Judiciário Brasileiro, e você pode me ajudar a manter o canal no ar através aqui das doações fernandobetete.gmail.com. Enquanto o Judiciário Brasileiro entender que eu sou um divulgador de fake news, então eu preciso da sua ajuda para manter o canal no ar. Faça a sua doação agora. Doutor Rubens, pode continuar aí, ou senão eu tenho já mais 30 perguntas aqui da plateia que dá. Eu só vou complementar para... Então, falta de energia, pode ser no físico, mas pode ser no emocional. Então, por exemplo, nesse curso Viver Melhor, eu falo muito sobre o trabalho, como você pode melhorar o trabalho, falo muito como você pode gerir o seu tempo com os seus familiares. Falo bastante... É o curso de terapeuta. Falo muito como... Por que você não é saudável? Eu descobri. Por que as pessoas não se sentem felizes? Por que as pessoas não se sentem felizes? Elas têm regras. E eu ensino lá a mudar as regras para se sentir feliz. Problema que todo mundo vai ter. Por que você não vai atrás dos seus sonhos? Eu ensino você ir atrás dos seus sonhos. E ensino você, uma das coisas que eu percebi muito, se libertar da opinião alheia. Dá, né? Quando você dá opinião, eu aceito. Mas tem gente que não. Tem gente que não faz nada se não ouvir a opinião alheia. Então, fico preso à opinião alheia. Ali eu ensino. É um curso terapêutico. Porque eu estou encerrando as vendas aí no dia 26. Vou encerrar as vendas no dia 26, porque a partir daí nós vamos fazer uma mentoria para as pessoas que compraram o curso cinco quintas-feiras. Então, a pessoa compra o curso, o curso é baratinho. Cinco quintas-feiras você vai ficar comigo ou no YouTube, ou aqui no outro canal. e nós vamos aprofundar cada um desses pontos que eu falei aí. Trabalho, gestão de tempo com o familiar. Então, se você acha que você pode fazer uma transformação na tua vida, você pode fazer comigo aí uma mentoria. Só eu e você. Circuito fechado? Eu posso abrir o verbo? Coisas que eu não posso aqui, eu vou poder abrir o verbo lá. E a gente vai fazer um trabalho bem interessante. Eu vou trazer, além do curso, mais algumas técnicas que eu uso. Trabalho, gestão de tempo com família. por que você não se sente feliz. Como você vai atrás dos seus sonhos e se libertar da opinião alheia. E aí, se você tem depressão, por que você não tem energia? Ponto. E de onde vem essa falta de energia? Já falei aqui do físico, mas o emocional. O emocional é ferida emocional. Então, hoje, no meu... Fiz hoje a revitalização da saúde. Eu falei sobre a mágoa. E eu ensinei às pessoas a importância de fazer de tudo para perdoar. Por quê? Quando você está magoado, você está magoada, você tem água parada. Mágua. Má água. Uma água parada não flui, não tem energia. Interfere no teu corpo. Ah, Marisete, você está dando um feedback ali. Interfere no teu corpo. Então, você precisa fazer de tudo. Eu, hoje, fiquei conversando 40 minutos. Você tem que aprender a perdoar. Perdoar não é uma coisa boa. Aliás, vou deixar a curiosidade. Perdão é egoísta. E eu provo para você. É? É. Perdão é egoísta. Eu provo. Aí, claro, eu vou deixar o link para você ir lá. Agora você cutucou aí a onça com a vara curta. E você meceu um respeito. Perdão é... Perdoar é ser egoísta? É egoísta. Perdoar é egoísta. Eu provo. Mas você vai brigar com o Laí Ribeiro? Porque o Laí Ribeiro fala que perdoar, no mínimo, é uma questão de inteligência que você tira o fardo daqui e vai para o outro? Exatamente isso. Vai para o universo? Exatamente isso. Só que eu, né, quando eu cutuco que perdoar é egoísta, porque as pessoas acham que eu vou fazer um bem para a pessoa que me fez o mal. Não, eu provo lá que quem ganha é só você. Por isso que eu falo que é egoísta. Ah, entendi. É. Opa! Eu visto no sentido de que só a pessoa que perdoa é que ganha. O perdoado não está nem aí. Às vezes, nem sabe o que está acontecendo. A pessoa te magoa, não sabia por quê. Vinte anos depois, você me fez uma coisa que eu fiz, nem sabia. Você está sofrendo carregando um fardo. Eu tenho uma nota metáfora. Há vinte anos, uma coisa que eu nem sabia o que era. Então, ali, eu ensino, na revitalização de saúde que eu fiz hoje, está lá no meu Instagram e no meu canal, eu ensino como você faz para se livrar disso. Tem que ser inteligente. E, de novo, a inteligência é que vai fazer com que a gente vá viver bem, viver bem, viver melhor. eu quero dar um recado para você, profissional da área da saúde. Indústria da saúde Brasil. E Brasil com Z. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. doutorado em naturopatia via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância. Extensão universitária em orto-molecular mais talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site indústria da saúde brasil brasil com z .com .br Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da saúde brasil brasil com z .com .com .br .com